Fala aí Platinacê, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Fiz uma pegadinha com o Platinowski aqui, galera. Tô droppando meu loot todo aqui no chão, galera. Na verdade já dropei tudo aqui, tá? Falei pra ele que eu ia sair do servidor e comecei a droppar o loot no chão, galera. Vou deixar ele juntar todo o loot e depois vou dar só uma no meio das testas dele, né, bem? Platin... Azueira, Platinowski! Pelo que ele tá falando aqui, ele também é iniciante, galera. Tava falando pra ele aqui, galera, que eu sou iniciante também, né? O que eu não falei pra ele, Platinowski, é que não se deve confiar em BR, galera. É dos players, né? Aqui no servidor, né, Platinowski. E é o que eu vou fazer com ele, né, tropa? Ele já vai aprender agora aqui na raça, né? Na hora que ele enchei a mochila, já começou a droppar a coisa ali, porque do certo a mochila dele tá cheia já, ó. Agora ele tá escolhendo o que é mais importante. Mas eu acho que ele não é tão iniciante assim não, galera, porque ele tá jogando uma coisa ali que não serve pra nada, tá? Ele falou que joga há dois dias, ó. Tome. Ih, morreu com a bosta. Aí, ó, ele tava droppando isso aqui, isso aqui não serve pra nada, galera. Então ele já tem noção de jogo, ele não joga há dois dias, não. Ele falou que instalou o jogo há dois dias que nunca tinha jogado, né? Mas se for realmente iniciante, já sabe que não se deve confiar nos players aqui, né, bem? Platin! Aprendeu da raça, Platinowski. Ó, vou pegar meu loot de volta. Opa, tinha uma semi-automática, ó. Essa semi-automática não era minha, não, galera. Ah, Platin... Opa, motosserra! Meu amigo Platinowski. Muito obrigado pelo loot, bem. Aí, iniciante. Por que ele ia guardar... Rapaz, iniciante de coisa nenhuma aqui não engana o alfa, não, Platinowski. Não é hoje, bem. Não, eu tava aqui... Eu tenho umas bases aqui perto, galera, onde eu vou raidar, tá? Eu tava passando aqui, na verdade, procurando bases pra raidar, galera. O servidor vai dar wipe hoje, tropa, de mapa, tá? Então vai sumir tudo do mapa. Todas as bases vão sumir do mapa, galera. Vai ficar somente as fórmulas, né? Então eu tenho que aprender o máximo de fórmula possível pra quando der wipe no servidor. Pra mim, no caso, vai ser ótimo, né, galera? Vai ser perfeito pra mim. Porque como eu jogo solo, né, galera? Então vai ser bem complicado você entrar no servidor que já tá ali com aquelas bases grandes, aquelas bases erguas de clã. E agora, né, bem, graças a vocês aí, né, tropa? No comentário. Agora eu sei mais ou menos como é que funciona essas coisas de servidor, né, galera? Questão de wipe, de servidor, essas coisas assim, tá bom? Bom, vou levar esse loot lá pra base. E vou voltar aqui a dar uma olhada nas bases pra raidar, galera. Tem umas bases aqui perto, ó. Sai. Beleza? Aqui mesmo, galera, tem essa base aqui que eu comecei a olhar. Opa! Um carrinho com as peças tudo nova. Hum! Então você é o mestre do PVP, né, Platinowski? Então você gosta de farmar. Vamos saber. Essas peças de carro aqui é nova, galera. Se eu não me engano, dá pra fabricar essas peças também. Dá pra você aprender lá na bancada 3, tá? Vou empurrar esse carro aqui. Eu vou usar ele de escada. Vai, acelera. Beleza. Vamos subir aqui agora. Prontinho. Cadê? Ah, mas tem duas entradas, galera. E agora? Agora ferrou. Meu Deus do céu. Bom, mas deve estar aqui no... Não, no meio não está não, galera. Porque senão ele vai estar aqui nesse canto aqui, tropa, ó. É o lugar mais longe das portas, né? Então geralmente a pessoa vai fazer um monte de... Mais porta possível, né? Mais quantidade de porta possível. Então vou lá na base buscar a bomba, galera. Já volto aqui, tá? Eu acho que eu vou raidar aqui mesmo. Opa, já tem uns negocinho aqui, ó. Combustível. Não, como eu não vou pegar não, galera. Não adianta ficar farmando combustível, essas coisas. É o raid aqui, galera. Eu vou raidar mesmo só pra pegar mais peças, tá? Porque como eu falei pra vocês, galera. O servidor vai dar wipe hoje, né? E dessa vez vai ser o wipe de mapa, galera. Ou seja, vai wipear tudo que tiver no mapa, tá? Base, cama, tudo que tiver no mapa vai ser tudo wipeado, galera. A galera vai ficar somente com as formas mesmo aprendidas, né? Então tem algumas coisas ainda que eu tenho que aprender na bancada 3. Se não me engano tem que aprender o portão também, galera. Que tá na bancada 2, né? Que é o portão da base. É aquele portão aí, muro de portão, né, galera? O muro de pedra e o portão de pedra. Bom, galera, cheguei aqui na base. Já comecei a preparar minhas coisas de raidar. E é aqui que eu oferei pra vocês, galera, ó. Ah, falta C4 pra aprender ainda, galera. Ah, não, C4 já aprendi. Já... Não, falta aprender, ó. Beleza, já aprendi agora. Ixi, falta mais a Rocket ainda, 125 de peça. A 8X também acho que eu vou aprender. A máscara de metal acho que não vou aprender não, galera. Tem 83 peças só. 82? É, na bancada 3 mesmo, galera, ali as peças do carro, ó. Então, essas são as coisas aqui, galera, que é o peitoral e o capacete. O capacete eu vou aprender, galera. Já o peitoral não vou aprender, não. Ali tem o portão de ferro que eu tenho que aprender. Bom, a bomba óleo. Ah, galera, eu não sei. Eu ia fazer 10 bomba óleo, mas eu vou fazer diferente. A gente vai pegar essas duas C4 aqui, ó. Como eu já aprendi a C4, eu ia usar uma pra poder aprender, né, galera. Já como eu já aprendi ela na bancada mesmo. Então, eu vou pegar essas duas aqui, eu vou raidar lá. Acho que com duas bombas C4, eu consigo raidar a parede de pedra lá. E vamos acelerar pra lá, né, galera. Ruim que já tá anoitecendo, tropa. A gente já vai ter que chegar lá e esperar amanhecer. Se não fica um vídeo de noite aí, galera. Eu odeio quando fica de noite tem esses jogos, tropa. Odeio, odeio, odeio. Dá uma marcada aqui mais ou menos. E aí, vamos pra lá, né, galera. Acelera, bem. Bom, galera, eu tava aqui esperando o dia amanhecer. E olha só, tem um Platinum que passou na minha frente farmando, galera. Só esperar que não seja o dono da base. Bom, mas se for, também vai tomar o raid online, bem. Eu vim só com a pistolinha, galera. E eu tenho arma lá na base. Meu Deus do céu. É que eu jurava que eu não tinha ninguém pra cá, né, galera. É o fim do mundo aqui. Ninguém veio pra esse lado. Eu vim virou. Toma, toma. Liberadão, liberadão. Tomou 15. Tomou 16. Tomou 17. Tomou 23. Ih, morreu com a bosta. Platinum, respeito, alfa, bem. Platinum, cadê o loot? Eu não sou besta, né, tropa? Eu vou dropar essa C4 aqui, ó. Esconder ela. Só eu sei onde tá, né, bem. Porque já sabe, né, tropa? Se o cara morar aqui perto... Olha, tá querendo nascer ainda. Tome, tome. Morreu com a bosta. Agora você mostra, merda. Não adianta, bem. Vocês não têm dó de mim quando eu tô com o loot? Mas não vou ter dó mesmo. Olha, tá cheio de loot ainda. 77 de peça. Isso aqui eu vou triturar tudo, galera. Ó, tem coisa de carro aqui. Ó, eu tô escutando barulho, galera. Eu acho que o cara mora nessa base aqui da frente, ó. Ele tentou correr pra cá. Ele mora aqui mesmo. Vou me esconder aqui. Vou esperar ele passar. Ele vai sair daqui, galera. Tá se equipando, ó. Vamos lá por aqui, galera. Meu Deus do céu. Pega arma, pelo amor de Deus. Não posso morrer aqui. Platinum. Tome. Tome, militar. Tome, liberador. Tomou 16, tomou 17. Agora você mostra. Tu já sabe que recarrega. Alfa, pelo amor de Deus. Vamos, atira, bem. Tem que chegar bem certinho. Não é errado. Tome, morre igual bosta. Platinum. Respeito ao Alfa, bem. Platinum. Já tomou o famoso hoje, Platinum. Cadê o cara? Opa, aqui, ó. E eu acho que é outro cara. Não, não é outro cara, não, galera. É o mesmo. Mas como é que ele saiu dali sem ouvir, meu Deus? Saiu durante a base, galera. Eu não vi ele saindo. E ele sabia onde eu tava, né? Bom, vai saber, né, galera. Disseram que esse jogo também tá lotado de hack, né? Eu não sei. Mas vamos voltar lá na base agora. Guardar de novo esse loot. Bom, tropa. Voltei aqui na base, galera. Guardei o loot, né? E saí pra jantar, né, Platinum. Que quando eu voltei, galera, olha só a surpresa. Já tinha nascido na praia, bem. Foi agora, galera. Agora. O cara acabou de me raidar aqui, ó. Filha da mãe. Se eu tivesse entrado um minuto antes, galera. Pior que não ia adiantar muita coisa, não. Porque a base não tá pronta ainda. Não tem área de PVP. Então os caras iam conseguir raidar do mesmo jeito. É um clã, galera. Disseram que tem aqui perto. Que era o clã que eu tô querendo raidar, né? Ah, misereta. Colocou o porta. Acho que ele raidou na C4, galera. Não, foi na Rocket, ó. Deu dano em tudo aqui, ó. Meu Deus do céu. Raidou na Rocket mesmo, galera. Na bazuca. E eles tão em 12 pessoas, galera. 12 players esse clã ali. Mas eu vou raidar eles, galera. Não vou sair do servidor, não. O servidor vai dar o wipe agora. Vai todo mundo ser o ipado do servidor. Vai todo mundo ficar sem barra. Vai começar do zero. E esses gringos uma hora eles vão dormir, né, galera? Não é que eles dormirem, já sabe. E conforme eu vou tomando counter-hide também, galera. Conforme eu vou tomando raid, tá? Eu já vou criando outro modelo de base. Vou criando um jeito de raidar pra não tomar counter-hide, tá, galera? Enfim, troca. O que tá acontecendo comigo no rush e no rush é a mesma coisa que aconteceu comigo no last, né, galera? No começo, como eu falei pra vocês. Até eu criar aquela base anti-hide, né, galera? Que ninguém nunca conseguiu raidar aquela base. Antes de eu chegar naquele ponto, né? Naquele modelo de base, eu tomei muitos e muitos e muitos raids no começo do jogo, né, galera? Do last sland. Vou fazer a base lá no deserto agora. Bom, galera, eu tô aqui, tava aqui no deserto, galera, procurando um local pra fazer base já. Achei um revolvinho, né, bem na caixa, galera. Na caixa, ó, parece que tem um cara ali, galera. Tá quebrando baú, ó. Essa base que tava em decay. Deixa eu ver, vai bem de fininho, galera. Ó lá, ele farmando, ó. Oi, Platinum! Toma, toma, liberado, liberado, tomou que morreu a bosta. Platinum, espitofa, bem. Muito obrigado, Pelu, Platinum. Obrigado por ter quebrado o baú que tá encadeado. E aí, agora não dá pra subir. Ô, meu Deus do céu. Acelera, bem. Ah, galera, aí complicou. Aí esses, é, chinês ali entrando no servidor, ó. Esses chinês aí, galera, a maioria é hack, viu? Esse tal do chinês, eu vou te falar. Chinês em qualquer tipo de jogo, galera. Se não for hack, pode ter certeza, que ele tá no servidor procurando alguém que tenha pra poder pegar. Ou ele já é hack, ou ele tá no servidor procurando alguém que use hack pra poder ele usar, né? Estal de chinês nos jogos, galera. Pelo amor de Deus, é o fim do mundo. Bom, galera, eu vou fazer uma coisa que o Platinum deveria ter feito e não fez, né? Trancar isso aqui, ó. Bom, a base ainda tá com um gabinete, velho. Então, eu só que vou trancar isso aqui, igual que o cara pode morar aqui do lado, né? Aqui perto. Então, daqui 9 minutos eu já tenho que quebrar e já colocar outra parede de novo. Deixa eu dar uma escolhida aqui nas coisas que eu vou levar. Ah, o que que é isso com a caveira? Dá pra usar? Não, não dá pra usar. É só pra enfeite, meu Deus do céu. O que que eu quero de enfeite de caveira? Platinum! Ah, caveirinho! O que que tem aqui? Não tem nada. Meu Deus do céu, olha o tanto de rasmat. Boa, Platinum. Que boa! Já vou pegar tudo, velho. Bom, vou separar essas rasmat aqui, galera. Depois eu volto a buscar. Vou fazer um jarvãozinho ali rapidinho pra guardar essas coisas. Ó, tem 642 já de peça. É de metal de alto. De metal, quer dizer. Nossa, tomara que esteja arma aqui, galera. Se tiver arma, eu já tô feito. Pelo menos uma pistolinha já veio, né? Pistola de prego também, que eu peguei do Plaschinovski. Aqui não tem mais nada. Ah, o baú da frente, tá? Eu não consigo usar, ó. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar essas madeirinhas daqui. Bom, galera, eu consegui tirar os baús, hein? Então quer dizer que o gabinete já foi quebrado, né? Já caiu. O problema é que não tem madeira aqui, galera. O suficiente pra eu poder fazer um gabinete. Aí complicou tudo. E aí, eu não posso esquecer de quebrar a parede aqui também, né, galera? Eu vou escolher o lootzinho melhorzinho aqui rapidinho. Já vou acelerar daqui, galera. Vou fazer um jarvãozinho do outro lado ali. O problema é que eu tenho que farmar madeira ainda. Meu Deus do céu. Querê, como se isso aqui joga fora. O que mais tem aqui? Isso aqui também joga fora. Aqui também não tem nada que presta. Então é isso, galera. É só levar esse loot pra base. Bom, galera, já criei um novo modelo de base. Eu vou postar pra vocês amanhã na parte da manhã, tá bom?